Atividade física, oferecimento, Total Vida Policlínica, quem cuida da saúde vive o melhor da vida e Bruda em Náutica, a vida em seus melhores momentos. Bom dia, Maíta, tudo bem? Pois é, o friozinho agora já está indo embora e agora é a hora de turbinar as pernas, o bumbum, praia, piscina, short, biquínis, né? Então eu vou passar para vocês uns exercícios poderosos, bem fáceis de fazer, pode ser realizado em qualquer lugar, em casa, na sala, na cozinha, até com cadeira, no sofá, na cama, ou lugares abertos, como parque, academia, avenida, em qualquer lugar. Então são exercícios bem fundamentais, bem fáceis de fazer, que vai deixar vocês com o corpo, com aquelas pernas, aquele bumbum bem bonito. Vem com a gente! Um exercício poderosíssimo pro glúteos. O stiff leg. Ele é realizado com peso ou sem peso. Aqui a Carol está fazendo um movimento mais curtinho, para iniciante ou para alguém que tem alguma limitação, lombar, algum probleminha de coluna, então que incomoda um pouquinho o movimento. Ele apenas desce os ombros, joga o corpo embaixo, isola atrás o glúteo, joga o glúteo pra trás. Não precisa forçar a descida, apenas joga o glúteo pra trás, que ele já é feito o movimento correto. Aqui a Valera está fazendo um exercício bem mais intenso, maior, com mais peso. Mas é o mesmo exercício, chama-se stiff leg. É um exercício maravilhoso pra pegar o glúteo e posterior de coxa. Agora sim, um exercício poderoso, o queridinho, o mais preciso, o agachamento pras coxas. Porque o agachamento, ele já é muito bom pras coxas, posterior de coxa e glúteo. Mas a gente utiliza muito o agachamento pra turbinar as coxas. A Valera está fazendo um agachamento bem básico, o agachamento normal. Está usando um peso, você pode usar qualquer coisa em casa. Lembra sempre, um saquinho de feijão, de arroz, o que você quiser. Atente sempre a fazer jogar o bumbum pra trás, a coluna mantém reta. Os joelhos aqui não ultrapassam a linha do calcanhar. Esse é o agachamento correto. Nunca faça o agachamento jogando pra frente. Respira, concentra nas coxas. Aqui, a Carol está fazendo uma variação. Ela está fazendo um agachamento com os pés abertos. Ela está fazendo, já trabalhando interno de coxa. Então, ela está fazendo o mesmo agachamento da Valera, só que está pegando essa parte molinha da coxa. Também é um agachamento para as coxas, mas trabalha mais o interno de coxa. É a mesma coisa. Coluna reta, joga os glúteos pra trás. Respira e concentra no exercício de coxa. Facinho de fazer e pode ser realizado em qualquer lugar. É isso aí. Muito obrigada, Maíta, mais uma vez pela oportunidade. Passamos hoje pra vocês alguns exercícios bem potentes, bem fáceis de fazer, que podem ser realizados em qualquer lugar, de pernas e glúteos. Verão está vindo, vão ficar com aquelas pernas, aquele bumbum maravilhoso. Muito obrigada, Valera. Muito obrigada, Carolzinha. E estamos aí. Tchau, tchau, beijo.